Olá Brasil, olá você que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube, Giripoca da Positiva e Goiano Chapéu de Couro, manhã de domingo 31 de julho de 2022, graças a Deus estou melhor quase 100% né, e agora a gente irá dar um giro aqui nas águas do rio Araguaia. Olha, eu e meu amigo Goiano, homem do chapéu de couro, hoje nós estamos com a voadeira, nosso amigo Budega, nos emprestou a voadeira dele, eita menino, é nóis, e nós vamos fazer o vídeo agora, trazendo aí as últimas atualizações da obra de construção da ponte sobre o rio Araguaia. Você ligado a você, conectado a você, sempre nos acompanhando, nós vamos dar um giro aqui no rio, lembrando gente que aqui é a Orla, a Orla de São Geraldo, a bandeira bonita do Brasil ali, né, olha aí ó, o prefeito municipal de São Geraldo botou essa bandeira aqui, bem na chegada aqui da cidade na Orla, ficou muito show, é isso aí. A você patriota, a você ligado com a gente, nós vamos sair agora aqui do apoio de número 3, tá, o apoio de número 3, o pessoal fala, gilipoca, mas está parado o número 3 e tal, não é porque assim, o 3 ali ó, depois do 3 tem o 1, depois do 3 tem o 2 e tem o 1, né, eles na verdade, eles não vão mexer muito agora, então trabalha aqui a melente, porque a prioridade é chegar com o tabuleiro no meio do rio, depois do 3 ali, falta fazer a fundação das estacas raiz do 1, é melhor, do 2 e do 1, tá, então a prioridade agora é que finalize o trabalho do tabuleiro até o meio do rio, por isso que o pessoal estão avançando o trabalho mais por meio do rio. A previsão é que o tabuleiro da ponte, que ele ficasse pronto até o mês de setembro, foi uma previsão que fizeram no início da obra, mas se trabalha com previsão, acredito que se não terminar agora em setembro, o tabuleiro da ponte, mas ficará faltando pouco, né, e acredito que até o final do ano, é, todo o tabuleiro da ponte já estará pronto. O pessoal procura, gilipoca, e a inauguração é quando? Não, inauguração não sabemos quando será a inauguração, uma porque, ainda além da ponte, falta, é, as vias de acesso, né, o processo de indenização, para que possa indenizar o pessoal com suas residências, já está na etapa final, você sabe que é um pouco demorado, há toda a documentação que precisa fazer, o pessoal, tinha muita gente que estava aí regular com suas documentações, precisa se regularizar para que possa receber as suas devidas indenizações por parte aí do governo federal, tá, e você vê, ó, que do 4, do apoio número 4, nós vamos aqui, ó, estamos saindo do apoio de número 4, já colocaram todas as vigas, as lajes, aqui, onde eles estavam fazendo as vigas e lançando para cima, você vê que já está aquela viga pronta ali, ó, para preencher esse espaço aqui do 7 e do 8, lá do 8 ao 9, eles já tiraram aquele tabuleiro, aonde que era feito as vigas, não está mais aqui, ó, está vendo? Essa viga eles irão lançar, acredito agora, da segunda ou até terça-feira eles devem já colocar ela, aí vão colocar as lajes, melhor, as vigotas e as lajes e irão tirar esse tabuleiro, e aí todas as vigas serão feitas agora em cima da laje, do tabuleiro, então, será bem mais rápido. Hoje é domingo, 31 de julho, hoje o pessoal não está trabalhando, né? Estou aqui, mas meu amigo goiano, o homem do chapéu de couro, estamos voltando a dar um giro no rio, né? Nós estamos com a voadeira emprestada do nosso amigo Budega, agradecer aí o Budega, né? Por ter nos emprestado essa voadeira, e nós estamos na campanha, vamos fazer uma campanha aí, todos os amigos, é, que já estão abraçando a causa, para que nós possamos, é, comprar uma voadeira para o nosso amigo goiano, o chapéu de couro. Aí muita gente diz, gojilipoca, mas depois do término da obra, o que é que o goiano vai fazer com essa voadeira? Sempre vai ter serviço para o pessoal ir para as praias, né? Para o pessoal ir para as ilhas, e é o ganha-pão do, 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 do goiano. O goiano tem uma, uma voadeira aqui, um rapaz que, tipo, aluga para ele, mas agora no período da praia, o rapaz pegou a voadeira, levou para outra região, chamou o goiano, mas o goiano preferiu ficar em São Geraldo do Araguaia, não quis ir para a Guanã, tá? É, nós estamos passando aqui, ó, nós vamos até, é, do outro lado, você que está chegando agora no vídeo, fica aí, né? Vamos até o outro lado, em Chambeuá, trazer aí todos os detalhes da ponte, e vamos trazer as atualizações de quantos pilares que está faltando, e também, é, da questão de quantos vamos, né? Daqui a pouco nós vamos falar com o goiano chapéu de couro, né? Agradecer o Ademir Marim, que já fez a sua contribuição aí para o chapéu de couro, para a gente juntar o dinheiro para comprar, é, a voadeira, o Adriano, Francisco Adriano, também fez a sua contribuição, o Tom Galhado, que é jornalista, lá em São Paulo, também disse que vai abraçar a causa junto com a gente, então você que deseja ajudar e abraçar a causa, para que nós possamos, é, levantar um recurso, para a gente comprar uma voadeira, nosso amigo goiano chapéu de couro, para uma voadeira, para o nosso canal, na verdade, para a gente continuar o nosso trabalho, lembrando que essa obra da ponte, é, ela é prevista para três anos de obras, né? Ela iniciou em abril, então, três anos vai dar o ano que vem, é, é, de obras, né? Três anos, é, a etapa, que a previsão, que finaliza também, é uma previsão, não quer dizer que tem que terminar em abril, né? Muita gente pensando que quando falava em setembro, era para ter inauguração, não, é, para terminar o tabuleiro, da ponte, né? Ainda nós temos o mês de agosto e setembro todinho, para eles, continuar trabalhando aí, e não vão parar, tá? Aqui eles lançaram, é, a primeira viga já aqui, ó, do onze ao doze, né? Isso? Eles lançaram essa viga, me parece que ontem, a outra viga já tá lá em cima, então, eles irão lançar amanhã, com certeza, a outra viga, do vão onze ao doze, um abração para o nosso amigo Donizete, né? Alô, Donizete, um abraço ao seu louro, um abraço aí a todos os amigos que nos acompanham no nosso canal no YouTube, e aí, Goiano, pode ir mais distante um pouco, Goiano, para as imagens ficar melhor, Goiano, tá muito próximo, pode se afastar mais um pouco, Goiano, e aqui, ó, você está vendo, a primeira viga do vão é, onze ao doze, então, a gente vai trazer as atualizações agora, vai ficar faltando, ó, do onze, né? No melhor, do doze, aí o, aquele número que eu não gosto de falar, né? Então, vai faltar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, até o apoio lá, esse do vão convencional, que é das vigas de trinta e sete metros, tá faltando oito, oito vão, na verdade, falta um total de dezesseis vigas, para chegar lá no apoio de número vinte, é isso lá, o vinte, vinte e um, vinte e dois, é, então, que é os pilares convencionais, que o vão é de trinta e sete metros, tá? A você ligado, a você conectado, um abraço a dona Maria Dias Ventura, lá em Brasília, um abraço, também o Mauro Campana, que está lá nos Estados Unidos, em Boston, alô, Mauro Campana, aquele abraço, e ali você vê, ó, que do onze ao doze, é, a treliça já está no local, lá para amanhã, segunda-feira, já lançarem a segunda viga, aí do vão onze ao doze, então, o trabalho não para, o trabalho continua, então, nós temos esse, é, julho e, melhor, agosto, e o mês de setembro, que era a previsão, então, a previsão deles está, mais ou menos, dentro do cronograma de terminarem o tabuleiro, né? Então, é, o mês de fevereiro, janeiro e março choveu muito, as obras, como se diz, tinha vezes que eles não trabalhavam, porque devido às fortes chuvas, mas a obra está dentro do cronograma. Giripoca, mas, está trabalhando pouca gente, sim, não há necessidade de ter muita gente trabalhando agora no momento, porque, é, o trabalho mais difícil, seria para fazer essa estrutura dos pilares, as ferragens, e já está na, na fase final, tá? Ó, os pilares que está faltando agora, tem o três, que está praticamente finalizado, o dezessete, e o vinte e cinco, tá? Vinte e cinco, então, está faltando um total aí, é, de apenas cinco pilares para fechar, cem por cento, a questão dos pilares. Lembrando que os gigantão do meio do rio, eles já estão terminando, né? Então, vou ser ligado, vou ser conectado, um abração para o nosso amigo Sérgio Fonseca, lá em Pintangui, Minas Gerais, um abraço ao nosso amigo Sérgio, sempre nos acompanhando, sempre aí, compartilhando o link do nosso canal, um forte abraço, a nossa amiga Lourdes, a Lourdes Silva, né? Um abraço também para o canal Brasil Novo, né? Alô! Dá um abração também para o nosso amigo, rapaz, Erisvaldo Silva, do canal Brasil Simples, Lá no Pernambuco, melhor, no Piauí, Monsenhor Hipólito, no Piauí, alô! Nosso amigo Juninho, oficial, né? É, o filho aí também do nosso amigo Erisvaldo, um forte abraço, mandar um abraço ao Tubal do Vale, na Bahia, alô, os baianos nos acompanhando através do canal Tubal do Vale, Quero mandar um abraço também para o grande amigo, rapaz, é, o Márcio Ribeiro Vlog, lá em São José dos Campos, São Paulo, com o seu canal, um abraço a você! Olha aqui, ó, o 17, você vê que já foi feita a concretagem dos blocos, agora eles estão fazendo a concretagem dos pilares, já, inclusive, já fizeram a concretagem ali da primeira etapa, e aí eu faço mais um lançamento das ferragens e faço a travessa de cima, tá? A você ligado, a você, conectado, a você que está nos assistindo, hoje são 31, hoje é 31, 31 de julho de 2022. Goiano, pode dar mais uma aceleradinha, Goiano, pode dar uma aceleradinha, daqui a pouco nós vamos falar com o nosso amigo Goiano, o homem do chapéu de couro, no final do vídeo, fique ligado, viu? Goiano, quero dar uma mensagem para você aí que está nos acompanhando. Vamos que vamos! É o Brasil avançando com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Aqui há mais de 50 anos esperando por este momento, e hoje já é uma realidade, graças ao trabalho do nosso presidente, né? Porque no passado só se via falar em corrupção, corrupção que alastrou pelo nosso país. E aqui, ó, você está vendo que o pessoal da KCC estão fazendo a perfuração, que eu já tinha falado em outros vídeos lá atrás, que eles iriam colocar umas estacas de proteções no lateral aqui dos pilares do vão central. E você viu que o pessoal já fez a concretagem aí de três estacas. Um abração para o Eudesio, toda a turma aí da KCC Perfurações Especiais. Que é o pilar de número 22, né? É o gigantão do meio do rio. E o trabalho não para, o trabalho continua. Lá no Apoio 25, o pessoal deram uma parada nele, porque a prioridade agora é que chegar até ali o 20, até o 20, né? A questão do tabuleiro. Então, ó, para vocês entenderem, até o 20 está faltando oito vão e 16 vigas, né? Porque esses vãos aqui, as vigas serão feitas no próprio local, né? Será uma forma diferente de fazerem as vigas aqui no meio do rio. Lembrando que, além dessa obra da ponte do Rio Araguaia, tem outra obra também que está em construção, que é a ponte sobre o Rio Araguaia na BR-080, divisa do Goiás, com o Mato Grosso, né? E acredito que ainda este ano nós iremos lá visitar essa obra. Com fé em Deus, ainda este ano estou me programando. Eu ia nessa viagem agora de férias, passei a uns 200 quilômetros de distância, mas não deu de eu passar por lá, né? Mas assim que surgiu uma oportunidade, este ano ainda eu quero ir lá. Daqui lá dá 980 quilômetros até aonde está construindo a outra ponte lá sobre o Rio Araguaia. A você ligado, a você conectado, a você que deseja contribuir com o nosso trabalho e deseja ajudar para que nós possamos comprar uma voadeira para o nosso amigo Goiano, para o nosso canal mesmo, né? O nosso Pix é o 702-184-472-72. Anote aí o Pix 702-184-472-72. Todo o valor que for depositado a partir de agora, esse dinheiro a gente vai juntar ele para que nós possamos ter a própria voadeira para o nosso amigo Goiano, para a gente sair desse sufoco, né? Ficamos na mão aí, ficamos sem voadeira. Agradecer aí o Budega hoje que nos emprestou a sua para a gente fazer esse vídeo de atualização da ponte sobre o Rio Araguaia, tá? Mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando em Canidé de São Francisco, o genilso do Quiabo em Canidé, nosso amigo Valdir, o nosso amigo Carlos aí em Canidé, o meu pai Arnaldo, minha mãe Jacilda, a todos aí em Canidé de São Francisco e Sergipe, nos acompanhando. Aqui, ó, o tabuleiro aqui já está todo pronto. E depois daqui desse tabuleiro você vê que lá no final eles estão tipo fazendo os acabamentos, né? Que aí ficam as pontas de ferro ali, ó. Você vê ali umas pontas de ferro. E agora eles tiram tipo aquela ponta de ferro ali e colocam tipo uma tampa de ferro assim, né? É um trabalho fantástico da obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia. Eu falei com o Fernandinho para a gente fazer um vídeo de atualização de cima do tabuleiro da ponte, mas devido ao tal período eleitoral, um período muito complicado, né? Acho que tem um projeto lá no Supremo que é proibido que a pessoa entre na obra para fazer a matéria, né? Que aí vai beneficiar, diz que vai beneficiar o presidente. Você sabe, né? O Supremo como que é. Mas a gente faz o vídeo sem estar de cima da obra, né? Não podem entrar, eles proíbem. Mas a gente passar do lado aqui. Mas acredito que passar o período eleitoral aí a gente irá fazer diretamente da obra aí. Vamos ter essa autorização para a gente fazer de cima do tabuleiro, né? Agradecer ao nosso amigo Fernandinho, sempre muito bem antecioso. A todo o pessoal do DENIT. A gente só quer agradecer a vocês pela parceria, né? E pela amizade. Mandar um abraço para o deputado federal aqui do estado do Tocantins, o senhor Carlos Gaguinho. Um abraço. Um abraço para o seu assessor Márcio. Quero mandar um abraço também para a prefeita Patrícia Everlin, né? De Chambuá. Um abraço, minha prefeita. Um forte abraço. Um abraço ao doutor Renato, né? O esposo da prefeita. A toda a equipe aí da gestão municipal de Chambuá. E aqui, ó. Você vê que ali, ó. Naquele trecho ali, eles já tiraram aquelas pontas de ferro. Já colocaram tipo um outro material lá, ó. Estão finalizando. Estão trabalhando, né? É uma obra muito importante para a nossa região. Nosso presidente vai se eleger novamente. O trabalho continuar avançando. E é no primeiro turno, se Deus quiser, viu? A você ligado, a você conectado sempre nos assistindo. E o nosso link. Vamos encostar no lugar aí, Goiânia. No lugar bom aí para a gente descer. Nosso amigo Goiânia no chapéu de couro, né? A gente vai falar com ele daqui a pouco. Vê o lugar melhor, Goiânia. Pode ser ali, ó. Vamos passar aqui por baixo da ponte. Um abração para o nosso amigo Isanias. Aí da Frilips Navegação, Nilo. Um abraço para o nosso amigo El Júnior, o senhor Eusébio. Né? Alô, Júnior! Senhor Eusébio! Ó, contamos com o apoio de vocês aí. Para dar uma força agora para a gente juntar o dinheiro aí para comprar a voadeira, viu? Nosso amigo Goiano. Conto com você, Júnior. Toda a galera aí que está trabalhando nessa obra fantástica, a obra da ponte do Rio Araguaia. Por aqui está a minha diretora, né? Toda lindona aqui. Dê pelo menos um bom dia, diretora, para o pessoal. Bom dia a todos que estão aí acompanhando mais essa atualização da obra da ponte. Vamos aí compartilhar esse vídeo o máximo que puder, viu, galera? Olha aí. Bom dia e um ótimo domingo a vocês. Pronto. Olha o Goiano aqui. Eita, Goiano. E aí, Raul. Bom dia, senhor Goiano. Bom dia, Júnior. Rapaz, que saudade. Pois é, rapaz. Como é que o senhor vai? Rapaz, está bom. Rapaz, eu estava com saudade de Goiano de andar nesse rio demais. É um pior, né, rapaz. Eita, maravilha. E aí, como é que o senhor vai? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tirando que o senhor está de a pé, esses dias foi meio ruim. De a pé, né? Como é que o senhor está passando esses dias? Está levando, né? Está levando? É. Vai dando um jeito, né? Pois é, rapaz. Onde aí o pessoal do YouTube, todos que nos acompanham, né? Olha aí. Rapaz, o Goiano não para, não. Cheguei no Goiano, na casa do Goiano hoje. E aí, o Goiano estava daquele estilo, sem camisa, suado, trabalhando, fazendo cimento. Para fazer o quê, Goiano, aquilo lá? Tijolo, bloco e vida. Mas o seu filho. É. Olha aí. Não tem de um lado um serviço, vai para o outro. Mas o velho da cidade não aguenta muita coisa, não, né, Goiano? Aguenta. Aguenta? Aguenta, o nosso está mais duro. Eita, Goiano. Bom dia aí para a Dona Maria Helena, rapaz. Lá em Aparecida, cidade de Aparecida, em São Paulo. Olha aí. Um abraço para o meu amigo Kelps aí, o esposo dela. E obrigado aí pelo presente, viu, Dona Maria? Olha aí. E Deus abençoe. Olha, Goiano. Um abraço aí ao Mauro Campana, em Boston, nos Estados Unidos. Nosso amigo Tom Galhado, né? Tom Galhado. Um abraço a todos aí que acompanham o YouTube aí. Goiano, e é o seguinte, a nossa campanha da agora em diante, aqui, é para que nós possamos comprar a voadeira para você, para a gente ficar fazendo esse trabalho aí sem a gente estar dependendo dos outros. Não, a gente veja quando fica na mão, né, Goiano? Ah, para agradecer hoje que o nosso amigo Budega nos emprestou a voadeira, porque a gente sem a máquina, a ferramenta de trabalho é ruim demais, né, Goiano? Eu ontem tive ruim em Goiano, mas graças a Deus hoje estou melhor. Graças a Deus, depois tomei a medicação direitinho, né, tive um sangramento nasal, que isso eu tinha quando era criança. Aí depois eu fiquei adulto, acabou e teve em 2009, fui no especialista. O especialista falou, não, isso é algum tipo de alergia, é a mudança do tempo, o clima seco, e aí eu não sei porque, eu não sei como é que está a lua, Goiano, como é que está a lua? Está nova. Está nova? Está nova. Porque eu fui, Goiano, não sei se você sabe, eu já fui picado de cobra, eu tinha 12 anos, fui picado de cobra, eu passei 10 dias no hospital, eu fiquei 3 dias cego, no HDT em Araguaína, foi um milagre de Deus de eu ter me salvado, né, e a médica na época ela falou que eu ia ficar com alguma sequela, às vezes fica um dor no corpo, e o sangue ficaria agitado. E eu acho que essa passagem de lua, essa mudança de clima, fez com que, Goiano, mas pensa uma coisa ruim, eu deitei assim, foi cedo da noite, e com o pouco veio aquele negócio assim, eu pensando que era corrimento por causa da gripe, e aí era só o sangue, meu amigo, e sangue e com vontade. E aí eu fiquei, e eu fiquei agoniado, diretora, me socorra aqui, diretora, me ajuda aqui, e aí traz uma coisa e traz outra, e aí eu parou, e aí eu dormi, e aí quando eu acordei de manhã, meu amigo, aí veio e foi com força. Aí imediatamente a diretora consultou uma médica que é amiga dela, e a médica já me consultou online, e passou o medicamento, e graças a Deus, eu já estou quase 100%, Goiano. Aí eu vim gravar o vídeo agora de manhã, porque a gente não pode pegar muito sol, né, Goiano? Mas Deus é tão bom que o sol hoje parece que deu uma amenizada, né, Goiano, assim? Não, pois é, o que sai é certo é ela mesmo, ela fica na forma. É, ela é perigosa. É, lua nova sempre tem os sintomas, fica ruim, e aí, rapaz, mas estou bem, graças a Deus, e a galera tudo preocupada comigo. É, hein, Goiano? Mas aí, está feliz aí com o pessoal da campanha aí, para nós poder comprar essa voadeira? Ô, rapaz, essa é boa demais, ó. Goiano, quando que a gente consegue comprar uma voadeira, o senhor quer do ramo? Rapaz, para trabalhar aqui, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, 15 mil a 20 mil. 15 mil a 20 mil, você compra uma boa. Uma ousada, né, nova não, né? Uma ousada. Usada, uma ousada boa. Eu digo assim, eu vou trabalhar aqui, aqui no ponto aqui, né? Certo. Eu tenho direito de trabalhar aqui. Certo. Eu tenho esse porno aqui. Mas aí, no caso, o senhor tem esse ponto, se comprar a voadeira, ou como é que é esse negócio? Não, se eu digo assim, no caso, comprar, eu tenho direito de rodar. Ah, e se nós só comprar a voadeira? Nós pode rodar? A gente consegue. Consegue? Consegue. Ah, tá. Eu tenho muito tempo que trabalhar aqui, eu tenho direito de rodar. Tem, sim, tem, tem. Tem quantos anos você trabalha? Ah, eu tenho, eu acho que tenho alguns 15 a 20 anos. E esse ponto, a gente consegue aonde? Pois é, mas aí tem que conseguir na marinha, como é que é? Não, eu tenho que ir na marinha, eu tenho que ir na marinha, eu tenho que ir na marinha. Ah, e é? Eu tenho uma corda ali, eu tenho que ir na marinha. Ah, tá, entendi. Aí cada um tem os seus ajeitados, assim. É, é. Ah, beleza, nós vamos conseguir, se Deus quiser. Ah, meus amigos, você que é empresário, você que é bolsonarista, você que gosta do nosso trabalho, você que está nos assistindo, você que tem condição de ajudar aí com um valor maior, sabemos que tem muitos empresários, né? Faça a sua contribuição. Ah, o Goiano não tem conta, não tem pix, faça, pode fazer na minha, que aqui não tem negócio de esconder um do outro, não. Inclusive, as pessoas que passam a contribuição, já vou lá, passo, passo pro Goiano, nunca deixei sem passar, porque é aquele negócio. Se é pro Goiano, é pro Goiano. Se é pra mim, é pra mim, né? E outra, só ajuda quem quiser. Quem não quiser, não é obrigado. Ontem teve um inscrito aí que falou bem assim, daqui uns dias vai querer uma BMW. W, porque o pessoal nos ajudou a comprar o celular, nos ajudou a comprar o drone, mas assim, sempre tem aqueles que vai ter as suas piadinhas e nós estamos pedindo pra quem quiser ajudar. Quem não puder ajudar, deixa o seu like, compartilha, né? Continua da mesma forma. Agora, o camarada, quem não quer ajudar e fica com piadinha, entendeu? É porque, como se diz, é aquelas pessoas que sempre é contra tudo e não quer ver o outro de bem com a vida. E nós estamos nessa campanha aí, vários amigos já passaram mensagem e a partir de agora, todo o dinheiro que for passado no nosso Pix, no 702-184-47272, o Elton Ferreira da Silva e eu mesmo de Iripoca, esse dinheiro nós iremos juntar com as nossas economias pra que nós possamos comprar uma voadeira pro nosso amigo Goiano, a voadeira do canal, pra que nós possamos fazer os nossos vídeos, não só da ponte, das praias, das ilhas, tem muita coisa bonita pra nós mostrar, não tem, Goiano? Com certeza. Porque aí nós vamos poder andar à vontade, sem encheção de saco. Sem encheção de saco. É, Goiano, bom dia pro senhor. Um bom dia, Iripoca, um abraço ao pessoal do YouTube, todos os novos que vão ficar seguindo a Iripoca da produtiva, vamos lá. Pronto. Vamos acompanhar aí a assinatura aí, vamos seguir. E tamo junto e misturado. Pronto. Iripoca e Goiano chapéu de couro, é nóis. E depois de nós? É nóis de novo. Pronto. Valeu, meu povo. Um bom dia. Bom domingo. Um bom dia.